Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Ixion e eu já tô aqui na pegada aqui, na sequência do episódio anterior. O que eu tô fazendo aqui? Ah tá, acho que terminou lá fora a busca em Urano. Nice, ótimo. Foram analisadas várias amostras, né? Três parecem ser inteiramente comestíveis, né? É edible, comestível. As suas raízes, folhas e frutos podem ser comidas. É resultado de um extenso experimento de bioengenharia. É desconhecido como foi germinado aqui, ou quem é o responsável por isso. Tá bom, me dá 15 de ciência. Deixa eu pegar os 15 de ciência, né? Cadê minha outra nave? Terminou aqui? Já não, tá em Netuno, ainda tá fazendo lá a busca. Tá, vamos lá, vamos voltar pra base agora enquanto termina lá a parte. Deixa eu só cancelar aqui, pra quando apitar aqui eu saber que a nave lá terminou. O que falta aqui? Eu preciso começar a levar o ferro pra lá também, né? Pra poder produzir ferro nos dois setores ao mesmo tempo. O ideal mesmo era que eu levasse essa fábrica de metal pra lá, né? E levasse todo o ferro pra lá. Deixa eu ver aqui. O ferro tá dividido pela metade aqui, mas vamos fazer assim. Vamos pôr zero aqui e vamos mandar aí pra lá, até ficar disponível. Vamos ver se funciona assim. Porque aí quando tiver 50 lá, passa a encher aqui, mas eu quero mandar isso aqui pra lá. Só que se eu desconstruir, eu vou começar a gastar o ferro. Eu teria que parar com o reparo. Vamos parar o reparo. Deixa eu terminar esse ciclo. Aí, vamos parar o reparo. E aí eu vou desconstruir esse cara aqui. Vamos lá, vamos começar a movimentar as coisas. Desconstruir esse cara, vamos mandar pra um lugar só. Eu tenho muito espaço aqui disponível. Comida. Aqui, eu preciso de 300. Eu tô produzindo 100, 200, 350. Aqui, eu preciso de 150 e eu tô produzindo 100. Então tá faltando produção de comida aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu for construir aqui esse cara, ele ocupa esse espaço. Eu vou colocar, acho que, 3 aqui. O outro ficaria aqui, né? Um aqui e o outro ficaria aqui. Aí ficaria 3 fábricas de aço nesse local aqui. Me parece interessante. E aí sobra o espaço ainda pra fazer as outras fábricas. Eu preciso fazer só mais um pouquinho de comida aqui. Deixa eu habilitar isso aqui de volta, porque senão eles não constroem, né? Aí, boa. E aí eu já fico com 2 aqui produzindo. Então vamos fazer mais um de comida aqui. Ah, não. Vou desconstruir lá. Já estou desconstruindo, na verdade. É só ligar esse cara aqui. Aí, boa. Vamos continuar enviando satélites. Vamos lá. Aqui estamos indo atrás do quê? De qualquer coisa, né? Ó, tem mais ferro aqui, ó. Será que tem mais? Opa, vi uma carga de ferro. Opa. Opa. Alta concentração de ferro aqui, ó. Dá pra pegar mais alguma coisa junto? Não. Mas vamos mandar pra cá. Ó, terminou aqui. Agora vamos pegar o material comestível. Beleza. Provavelmente vai dar comida, né? Muito provável que vai dar comida isso daí. E Netuno também terminou. Opa, achei um negócio aí. Tecnologia. Ah, é o que eu usei lá o... O... O código que eu tinha da outra nave, né? Que é o PDSA ou o Lixas aqui, né? E vários recursos necessários para a sobrevivência dos residentes da estação. Esse protocolo de segurança foi colocado... Em antecipação, antes da revolta, né? Que teve uma revolta, tipo um motim. Aqui nessa estação Netuno. Tiaki, né? Tiaki, desculpa. O nome da estação é Tiaki. Beleza. Mais três componentes. Mais 50 criopodes e mais 15 de ciência. Ótimo. Pronto. Eu acho que eu não conseguiria pegar essa pesquisa. Inclusive, vamos dar uma olhada nas pesquisas? Que agora eu fiquei curioso. Eita, tá 97%. Vai finalizar. Não é a última que tá fazendo aqui agora? Ah, foi a última. Liberou o Tier 2 aqui, ó. E agora eu posso fazer uns upgrades, né? Ah, interessante. Peraí, deixa eu ler isso aqui com calma, que é importante saber o que eu tenho liberado aqui. Tá, o robô me avisou aqui que liberou mais um Tier. Muro Cogumelo. Bovert 2 de Detrito, né? E 1 de Comida. Após 3 ciclos usando os fungos. Ah, tá. É uma parede de cogumelos. Não é um muro. É uma parede de cogumelos. Ok. Uma fazenda. Tá. Eita, o jogo não tá pausado não, pô. Tá rolando o jogo lá. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa lá fora. Não. Tá fazendo a pesquisa. Pegou a ciência. Só ficou o material lá, né? Então essa nave aqui tá disponível pra ir pra... Bom, as duas que tem pra ser feita agora são o objetivo primário, né? Como essa Urshanabe foi a primeira, então vamos nela antes de ir em Júpiter. Apesar de Júpiter ser mais perto pra essa nave, mas tudo bem. Opa, vamos fazer mais comida aqui então nesse setor. Pra alimentar o outro lado. Fazer aqui, ó. 1, 2, 3 certinho. E aí então eu vou alimentar 100, 200, 300, 400, 500. Eu tenho 474. E aí tem mais dois lá ainda. Beleza. E aí eu vou transferir comida pra lá. Agora sim, agora vai. Deixa pra cá. Show de bola. Tem mais alguma coisa pra ver lá fora? Não. Falta meio ciclo ainda pra finalizar ali. Deixa eu ver lá as pesquisas como é que ficou. Qual que é o próximo? Cell House. É... As casas... Até 125. Caramba, mas eu não tenho essa ciência. Precisa de 60 de ciência pra pesquisar isso aqui. Pô, 125 ia livrar espaço, hein? Isso aqui... Libera a habilidade de aplicar políticas no setor. Hum, isso aqui é pra liberar este último aqui que tá faltando, né? Das políticas. Eu acho que é o mais importante, né? Pra liberar esse último negócio aqui. Ok. Aí, beleza. Mais 25 de comida. Obrigado. E ativar o protocolo. O protocolo na OMB, vocês perceberam que é pra quando... É pra zicar o negócio, né? Derruba a árvore. Vai, derruba essa bagaça aí. Tem mais um satélite pronto. Vamos enviar ele para... Nossa, tem mais depósito de segurança de ferro aqui, ó. Interessante. Certo. Deixa eu continuar vendo as pesquisas. Essa aqui tá no meu foco. Mas custa 60. Mais 2 de estabilidade. No setor que é construído. Ah, se a estabilidade estiver abaixo de zero, ele dá mais 2 de estabilidade. Entendi. E do outro lado, o que a gente tem de novidade? Bombeiro, né? Fire Station. Hum, tratamento de detritos. Transforma 50 detritos em 50 de aços. Em 20 polímeros. Em 1 eletrônico. A cada 10 ciclos. Hum. Transforma 15 de gelo em 40 de água. Ah, tá aí. Armazena nele mesmo a água. Centro de colonização. Prepara a sua tripulação para tentativas de colonização. Grupos de 15 a cada 5 ciclos usando um eletrônico. E tem esse aqui que provavelmente deve fazer parte de alguma pesquisa pra liberar, né? Tá, vamos ver o que liberou nos que a gente já tem. Eu não tenho ciência, mano. Eu não tenho ciência. Tem que achar mais ciência. Tá baixando a integridade do meu casco, hein? Achei melhor eu ligar de volta isso aqui. E tá chegando perto do meu consumo energético, entendeu? Deixa eu ver se eu tenho material pra construir mais um painel. Esse painel custa 45, eu tenho? Tenho. Que eu vou gastar bastante energia quando eu construir. Ah, já construiu a outra lá. Beleza, já tá fazendo. Aí tá dividido, né? O ferro. Aqui tá produzindo a própria comida. Aqui vai produzir comida pros dois lados. Só que aqui tem que ter no mínimo 50 de comida. E esse cara aqui serve 50. Eu vou mudar aqui pra 500, então, pra eu manter com um só. Vou colocar 500 em cada um. Agora todo mundo que nascer do criopódio vai pro lado de lá. Apesar que eu podia só desligar aqui, né? Porque esse cara aqui só alimenta 50. 324 tá alimentando. Ah, não. 500 é o total que eu tenho, pô. Ah, tá. Beleza. Então tá tranquilo. Ixi, estourou alguma coisa aqui. Eita pomba. Tem 39 pessoas desabrigadas. De onde veio tanta gente do nada? População faz mais... Putz, tem um negócio lá da... Tem pesquisa pra casa? Cadê? Crew quarters. Hum, optimized quarters. Putz, vai pra 40 pessoas. E custa 30. É metade do outro. Pô, mas esse aqui vai pra 125. O que será que usa pra construir ele? Deve ser material avançado, né? Mas 125 pessoas faz uma baita diferença. Tá, vamos ver se a gente encontrar mais ciência. Eu vejo o que dá pra pesquisar desses aí. Aqui eu preciso fazer casas e toda hora tá faltando. Ó, falta casa lá também. Mas aqui o pessoal tá feliz, pelo menos. Do lado de lá tem turno extra já. Tá faltando gente aqui pra trabalhar. Vai acabar dando zica aqui. O que que falta pra construir o painel? Nada, eu tenho os materiais. Vamos ver como é que tá as missões. 09. Aqui embaixo só tem material pra pegar. Aqui, Orchanab. Vamos ver o que que tem de bom lá. Desde o começo eu tô enrolando pra ir aí, né? Nossas sessões detectaram Orchanab. Tá toda arrebentada. E não está transmitindo nenhum sinal. A frase, qualquer um que ajudar Dolus é um inimigo da humanidade. Tá escrita em letras gigantes nos destroços de Urshabal. Corpos mumificados estão presos no casco. Caramba. Tá, pegar o material. O que que será que é o material? Tem um ciclo pra saber. Era só isso que tinha aqui? Eu tô enrolando todo esse tempo. Ai, meu Deus. Tá bom. Tô pegando o que aqui? Ferro. Ok, boas. Preciso do ferro. Ferro é bom. Beleza, aqui eu tô produzindo comida já pra todo mundo. Tá construindo o painel solar. Tá construindo a moradia. Aqui a galera tá brava porque tá faltando comida. Eita, deixa eu fazer um transporte de comida aqui urgente. Cadê? Comida. Setor 1. Comida. Pode deixar. 6 de comida. Zero de comida. Vai, transmite tudo pra lá que depois eu arrumo de comida lá. Isso aqui não tem nada de comida no momento, né? Eles tão levando 34 aqui. E aí o restante da comida eles começam a levar pra lá já. Aí, boa. Tão transportando já pro outro setor. Estão nervosos aqui porque eles tão com fome. Aí, boa. Traz comida pra esse povo aí. Aí eu sempre tenho que pedir aqui pelo menos 20 de comida, né? Deixa eu ajeitar isso aqui. Ah, já tá com 20. Beleza. E aí tudo que quando chegar a 20 aqui, começa a armazenar lá. Então é isso mesmo. Aqui já tá disponível pro ciclo 190 já. Comida pra todo mundo. Perfeito. É isso aí. Fantasma. Opa, comida. Ótimo. Tá cheio de comida só a nave. Tinha mais nada. Tá bom. Uranus. Vamos ver. Quando a árvore caiu, uma placa revelou que estava embaixo das raízes. A árvore era uma colaboração entre Henry Bergeville e Rablan Yocond, que se juntaram aos Estangites. Deve ser um nome próprio, provavelmente, né? Eles ofereceram criação para a humanidade esperando que apagassem algum tipo de débito criado com as atrocidades de Doulos. O time de Iceberg. Iceberg é o nome da minha nave, tá? É essa nave que tá aqui. E aí estão prontos pra extrair o material. Beleza, mais 15 de ciência, carbono e mais comida. Tá bom. Esperar extrair a ciência e a gente vem daqui pra Júpiter, né? Porque acabou aqui. Orxanabe também acabou. Vamos já ir pra Orxanabe, então. Pera aí. Aqui, ó. Tá parada essa nave. Tem mais alguma coisa pra ver? Não. Vamos pra Júpiter. Hum, será que vai dar 30 de ciência pra eu fazer a pesquisa da casa? Beleza, pegou toda a ciência. E agora vamos para Júpiter. As duas nave vão vir pra Júpiter? Será que vale a pena? A população não para de subir. Ah lá, acumulei 20 de comida lá, ó. E aí agora a comida começa a acumular nesse setor aqui, ó. E aí como eu ainda tô no ciclo 187, ainda tem ainda mais 3 ciclos acumulando comida aqui. Então beleza, ótimo. Funcionou perfeitamente. Eu acho que eu vou ligar esse cara aqui e colocar como depósito de ferro também. Apesar que tem ferro já o suficiente lá. Deixa eu só alterar aqui, ó. Pro setor 2 receber o ferro, o minério de ferro no máximo. Deixa tudo lá, porque é lá que eu tô processando. Né? Não tem por que eu deixar aqui. Aqui é só transição. Eita, a integridade do caço chegou em 50%. Esqueci de ligar de volta. Liga aí, mano. Aí, mais 60. Boa. Ufa. Agora eu tenho o aço já de novo, né? E a galera do setor 2 vai comer agora uma refeição. Lembrando que se eles perdem 3 refeições, eles começam a morrer, tá? Então você tem 15 ciclos pra ajustar a sua comida. Senão a galera vai pro saco. Aí, beleza. O casco tá sendo reparado. Já tá em Júpiter. Vamos lá. Vamos lá. É o último evento esse aqui, né? É o último evento? Pera aí. Ah, eu tenho que encontrar 500 pods quirogênicos. Pegar a comida de Urshaná. Beleza. Isso aí... É, vai ser automático pegar a comida ali. Tá, é isso mesmo. As coordenadas encontradas na caixa preta, né? De Outer Hope. Permitiram que localizássemos de maneira... Com sucesso, né? A construção da fábrica de Efaístos em Júpiter. Usando os dados, né? Que estavam encriptados na comunicação de dolos. Nos protocolos, né? Encontramos Outer Hope para acessar o local onde está Efaísto. Parece que acordou o Residente PA e Diagnostics. Revelam que... Meu Deus do céu. Tá enrolada aqui a tradução aqui. Ah, entendi. Ele tá dizendo aqui que... A estação, ela tá desabilitada por décadas. Porém, de forma estranha, a área industrial está completamente energizada e operacional, né? Tem um cara de cueca ali. Olha a impressão minha. Não, é o... É o corribão ali. Investigar a área industrial. Beleza. Tem hora que a tradução trava, né? Mas a ideia é exatamente essa. Era só pra deixar claro que o negócio tá funcionando mesmo com tantas décadas paradas. As duas naves estão juntas. Será que faz mais rápido? Não faz mais rápido, eu achei que fazia. Tá, a galera vai comer agora no ciclo 190. Vai deixar de ficar nervoso. Mas eu tô com problema de casas, gente. Não para esse problema das casas. Eu tô com 29 de ciência. Falta 1 de ciência. Vamos lá. Eu preciso de mais 1, 2, 3 casas aqui. E aqui eu preciso de mais 1, 2, 3, 45, 60... Nossa senhora, é muita casa. Bom, apesar que eles estão neutro aqui, é que eles estão felizes, né? Necessariamente eu não precisava das casas. Mas fazer esse upgrade nas casas tá me parecendo bem interessante. Ih, só tem o 18 podes só. Tá acabando a galera pra acordar. Ó, funcionou perfeitamente o esquema da comida. Eles comeram no ciclo 190. Né? Já tem 28 de comida aqui pra 280 pessoas. Certo? Do outro lado lá já tem comida pra todo mundo. Vai ir até 20 aqui. Né? E aí vai igualar aqui pra ter comida pra todo mundo. Então de 5 em 5 ciclos a gente consegue manter isso aí tranquilo. Ó, tá avisando ali que tá faltando comida. Mas é só que tá faltando pro próximo... Próxima refeição. Né? Que é no 195. A cada 5 ciclos eles... Eles fazem a refeição. Acho que eu já posso começar a ligar tudo isso aqui já. Pode ligar. Agora eu tenho gente. Mão de obra. Esse aqui eu vou ligar, mas eu não tô trazendo nada pra cá. Tem o silício pra trazer, né? Que eu ainda não tô trazendo. Pronto. Agora silício também pode ser armazenado. Carbono tá trazendo. Ferro tá trazendo. Gelo... Tá trazendo pra cá. Tá. Aí tá estabilizando tudo de novo. Falta as moradias agora. Acho que vai faltar uma casa. Tá ela aqui embaixo. Aí tá. 36 comidas aqui, ó. 22 aqui. Todo mundo alimentado pro ciclo 195. Ótimo. Que aí ninguém vai ficar bravo. Felizes aqui. Felizes aqui. Mano. Não queria mais nada além disso. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no que aconteceu lá em Júpiter. Vamos ver. Eita pomba. Mais 200. Eu achei que ia acabar já a galera. Mano. Não interessa. Eu vou trazer gente e vou acordar, tá? Eu quero mão de obra. Nós alcançamos o local de construção automatizada. Que apesar da idade, está em boas condições de trabalho. De qualquer forma, a tecnologia Dolus é reconhecida aqui, né? Então já é... Não é nada que a gente não conheça. Mas é mais avançado do que a gente tem na Tycoon. Ou seja, né? É o futuro realmente. Na sala de controle, nós encontramos um mausoléu dedicado a Leira Fraus. Ah, então é aqui onde está os 200 pods? Nós fomos identificados como o pessoal de Dolus, né? E foi concedido o acesso. Isso confirma que Efaísto, né? O local aqui Efaísto, foi construído... Não. Foi usado para construir um local avançado de um motor Vole, né? Que é melhor do que o que a gente tem. Codenome Ixion. Olha aí o Ixion, é o nome do jogo, ó. É o nome do motor? Então não é mais Vole? Então agora é Ixion. Ah, o Ixion é o nome do motor, pô. Tá, mas e aí? Então, o motor desse tipo está atualmente ancorado a uma estrutura EKP. Que seria o nosso motor normal, né? Que é o que a gente se desloca. É com um harness... É o que? Chicote? Chicote, né? Chicote é um equipamento elétrico, tá? Com vários fios. Também é conhecido como chicote. É... Nossos dinheiros dizem que um de nossas naves de mineração poderia rebocá-lo. Anexar o motor Ixion a Tycoon restaurará nossas capacidades de saltar de novo, né? De fazer o Vole Jump. Ei, os caras não aprendem, né? Os caras não aprendem, tá bom. Ok, resume. Extrair o motor Ixion, né? Da atmosfera de Júpiter. Tá, vamos lá. Tá, vem você. Vem pegar. Vai rebocar, né? Na verdade, não vai extrair. Demora quatro... Ok. Demorar um pouquinho. Mas vai extrair, isso que é importante. Show de bola, hein? Interessante. Interessante, interessante. Tá, já mandei fazer isso aqui. Vamos lá, vamos voltar pra base aqui. Tá, a integridade já está sendo restaurada. Mas está difícil, né? Mano, turma. Fazer mais de um... Porque eu estou com ferro sobrando lá. Ih, está parado esse aqui. O que é que não pode ser produzido? Ah, os caminhões não estão vindo retirar. Acho que se eu colocar mais um armazenamento de ferro aqui no meio... Mas é que eu não tenho pra construir, né? Tem ferro aqui. Se eu desconstruísse esses dois... Eu já posso desconstruir já esses dois. Eu tenho comida o suficiente. A primeira coisa também eu faço mais em outro lugar. Mas eu quero tirar esses dois daqui que eu vou botar mais uma... Ô, rapaz. Não deu o número de casa ainda? Ah, está fazendo a última casa aqui. Beleza. Faz isso comigo não, pô. Beleza. A integridade do casco já está subindo de novo. Que susto, hein? Preciso tirar esse 30 de ferro daqui, pô. Precisaria de pelo menos mais um... Vou construir mais um aqui. Mais um estoque bem aqui na frente de todos eles, ó. Não, eu tenho que seguir a sequência aqui. Senão no final lá vai dar errado, né? Vou colocar mais um aqui. E ele também vai ficar pra pegar o ferro. Aí esse setor aqui vai armazenar 200. Vamos colocar alta prioridade nesse aqui. Que aí eu acho que libera mais 5 carrinhos pra fazer o transporte. Olha lá, está vendo que eles não estão transportando. E faltou casa. Faltou um, mano. Não acredito que faltou um. Sacanagem. Faltou um de ciência. Cadê a nave? Ixi, está vindo ainda, ó. O rebocador está chegando ainda. As minhas sondas pararam? Manda mais um aí, pô. Tem mais aqui. Nossa senhora, tem mais um monte aqui ainda de ferro e carbono. Vai mandando, vai mandando. Eu acho que eu posso me deslocar pra lá, né? Pra extrair isso mais fácil. Apesar que eu só tenho uma nave mineradora no momento. E ela está indo lá fazer o serviço. Tá, beleza. Mas eu acho que eu posso sim me deslocar pra lá. Deixa eu ver. Posso, pô. É, mas eu tenho que ir pra atmosfera de algum lugar. Não dá pra ir pra qualquer lugar. Atmosfera não, né? Órbita, desculpa. Tem que ser pra órbita de algum planeta. Então eu teria que ir pra Vênus pra pegar esse material mais rápido. Mas por enquanto tá tranquilo. Ainda tá chegando mais comida ainda aqui, ó. A nave tá indo lá buscar comida. Então tá tranquilo. É, mandaram uma expedição pra Júpiter. Eu já mandei, né? A nave pra lá. Só falta 50 criopods pra eu fazer esse aqui. Eu achei que não ia rolar não esse aqui, viu? Achei que 500 era muito, mas já tá quase lá. Falta mais uma casa aqui e uma casa lá. Vamos lá. Bora, vai, hein? População. Mais uma casa aqui. Fazer logo mais duas, logo. Pra já ficar no esquema. E eu vou meter duas lá também. Onde eu ponho duas casas aqui agora, né? Né, Marcelo? Onde é que você vai pôr duas casas aí agora? Vou botar uma... Deixa eu colocar aqui. É, se eu colocar aqui e aqui. Caramba. Tá bom, vai. E aí, vamos puxar a rua pra cá. E pra cá. E lá eles constroem. A nave chegou lá pra fazer o serviço? Ah, já tá rebocando. Show. Tá na metade do caminho. Vamos lá. Vamos lançar mais um satélite. Tem mais coisa pra cá, perto de Vênus. Tem mais ferro ainda. Acho que eu vou pegar é tudo, rapaz. Cadê? Médio, médio. Eu não sei, mas eu acho que quando fica mais claro assim, é porque tem mais de um depósito. Então, vou mandar pra cá. É, a gente já tira essa dúvida também. Vamos lá. 197. Daqui três ciclos tem comida pra todo mundo. Beleza. O casco tá sendo arrumado. Vamos fazer mais uma dessa aqui que eu tô maluco. Tem ferro disponível? Como usa bastante, eu não vou arriscar não. Toma. Três logo. Vai. Hum, não tem componente eletrônico pra construir, mas eu tenho aqui. Vamos transferir pra lá. Eletrônico do setor 1. Manda pra lá. É tudo que eu tenho, né? De eletrônico. Não mandou? Setor 1, eletrônico. Ah, eu não liguei. Aí, agora eu liguei. Aí, agora foi. Você tem que ligar, né, Marcelo? Pô. Aí, pô. Acabou todos os avisos aqui embaixo. De alimentação, moradia, enfermaria. Feliz e otimizado o trabalho. Feliz e otimizado. Porra, deu trabalho, viu? Deu trabalho. Mas tá estabilizado agora de novo. Acho que agora eu tô livre pra continuar com o que eu tava fazendo. Vamos ver. Aí, vai terminar já aqui o reboque aqui. Aí, boa. A nave já rebocou. Tá indo embora já. Tá indo minerar. Ixi, tá indo minerar lá do outro lado, mano. Pior que vai ser mó rolê pra ficar trazendo material de lá pra cá. Eu acho que eu vou... Ih, peraí, mas... Olha que imagem bonita. Rebocando o... O motor. A extração, né? O procedimento de extração foi um sucesso. E faz isso. Ajudou... Nos ajudou muito durante a operação. É ela? Ela? Será que é a... Agora eu não entendi. Tá bom. Uh, 45 de ciência. Uh, rapaz. Peraí. E aí, vai me dar 60, né? Prepare Ixion para conexão com a Tycoon. Ih, caramba. Eu tenho que trazer ela pra... Putz, eu não quis... Eita, e agora? Não, peraí. Não vou trazer ainda não. Isso aqui é o objetivo primário. Eu vou lá buscar os recursos aqui, ó. Olha o tanto de ferro que tem ali pra pegar. Pior que é longe, né? Eu consigo ir pra cá? Não consigo. Só consigo ir pra órbita de Júpiter. Mas eu vou ir pra órbita... Não, de Vênus. Desculpa. Tem um monte de material lá. Vou pra lá. E aí, os caras não aprendem, né? Ó, que da hora. Show. Vambora. É, aí eu vou usar as baterias, né? Enquanto isso. É verdade, olha lá. Eu tenho 200 de bateria. É, mas não é o suficiente não, viu? Vai cair o disjuntor aí. Vamos lá. Agora eu tenho 60 de ciência. Ufa. Deixa eu só mandar mais uma sonda pra cá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra pegar por aqui em volta de... Peraí que tem mais aqui. Ó, tem mais aqui, ó. Mais ferro aqui pra pegar. Pra extrair. Show. Tá, e essas duas naves de ciência? Agora o que eu faço com elas? Ó as naves pegando o caminho. Por que que eles tão acompanhando... Ah, será que elas já... Não. Por que que elas tão acompanhando a sonda? Não entendi. Elas tão acompanhando a sonda? Não, tô não. Tô acompanhando o caminho que a Tycoon tá fazendo, ó. Caiu o disjuntor mesmo, ó. É, tem que tomar cuidado com esse deslocamento, viu? Pode ficar vacilando, não. Choque. Aconteceu? Hum, se machucou. Hum, preciso de bateria, hein? Já vi que preciso fazer várias baterias pra fazer esse tipo de deslocamento. Ó a integridade do casco. Arregaçando, ó. Por causa da viagem. Putz, mano. Tem que tomar cuidado com isso. Não me atentei pra esse detalhe. O pessoal tá nervoso aqui. O pessoal tá nervoso aqui, ó. Ele tá sem energia. Por isso que precisa ter bastante bateria. Mas tá bom. Já tá chegando já, gente. Calma. Só ficar nervoso. E também seria interessante fazer o deslocamento depois que o pessoal se alimentar, né? Mas eu acho que eles já tinham comida já. Aí, pronto. Pronto. Já voltou tudo ao normal. Beleza. Pode desligar tudo outra vez. Pode reparar o casco. O que que falta aqui? Só falta construir. Eu tenho bastante ferro pra processar. Vamos lá. Pesquisa. Liberar aqui as casas de 125. Vai. Interessante. Interessante. Será que é um upgrade que faz na casa? Ou é outra casa? Mano, duas baterias não dá pra nada. Talvez tenha algumas pesquisas relacionadas à bateria, né? Vamos ver. É, tem. E tá disponível já pra fazer. Capacidade. Capacidade. Velocidade de carga. Velocidade de carga. Velocidade de carga. Ah, e essas duas últimas aqui é exatamente pra deslocamento. Essas duas últimas. Legal. Bacana. Ah, dá pra ver. O que é essa bolinha que apareceu em cima? Ah, é quantas pesquisas eu tenho pra fazer disponíveis. Muita coisa. Bom, beleza. Agora, dessa distância aqui eu consigo minerar. Eu acho que... Acho que vou fazer mais uma doca, viu? Eu tô maluco. Vou fazer mais uma doca. Vou fazer mais duas naves de pegar recurso e mais uma de mineração. Ou mais duas de mineração e uma de recurso. Tô nem aí. Só se vive uma vez. Aqui, ó. Space. Docking Bay. Toma. Tô maluco. Que agora minha produção de aço vai... Vai... Vai torar, hein? Ai, mas eu não tenho... Hum... Mano. Eu não tenho mais material polímero. Eu preciso fazer a fábrica de polímero. Pera aí. Fábrica de polímero. Tá bom. Vou pôr aqui? Tá bom. Vou pôr aqui. Olha que legal. Bom, vou pôr ela aqui. Qual que é o tamanho da outra? Fábrica de eletrônico. Eita pomba. A bicha é grande. Eu daria pra pôr ela aqui. Mas aí sobra esse espaço no meio que eu não sei o que fazer com ele ainda. Não, mas pera aí. Prioridade alta aqui, ó. E pra eu poder fabricar as naves eu vou ter que ter polímero. Chegamos no ciclo dos antes e cinco. Tem alimentação pra todo mundo, né? Tem, tem. Eu tenho que tomar cuidado porque eu tô com 635 de população. E eu tô produzindo comida pra 100, 200, 300, 400, 500. Então tá faltando comida, Marcelo. Tá faltando muita comida. Eu quero ver essa casa nova. Se ela vai ocupar mais espaço. Ela vai me... Porque eu quero começar a mexer nessa área aqui. Acabou os polímeros, ó. Aí eu não consegui construir nem satélites mais. Cuidado com essas escolhas. Beleza. Aqui vai trazer polímeros. Então eu preciso trazer pra cá o carbono. Vamos fazer uma rotina aqui. Que vai trazer carbono. Clica no carbono. Aí põe zero aqui. E põe... Tá, eu não tenho armazenamento pro carbono. Mas vou ter agora que vai ser aqui. Putz, pior que ficou lá do outro lado a fábrica. Eu teria que colocar mais um armazenamento aqui. Mas o importante é chegar nesse setor, né? Então eu vou transformar isso aqui no de carbono mesmo. Pronto. Aí agora eu consigo puxar aqui, ó. Aê, garoto. Pode trazer tudo pra cá. É assim que a gente aprende aí jogando, mano. É jogando que você aprende. Setor 2... Oxa. Setor 2 agora especializado em indústria. Rank 1. Ah, eu vi isso aqui, aqui, ó. No tutorial. Aqui, ó. Especialização. Ó, tem todas as informações aqui. Quando você constrói várias construções do mesmo tipo, né? Que é esse aqui que mostra aqui na lateral. Você ganha bônus. Mas pra eu ver esses bônus, eu preciso liberar aqui, ó. Data Listening System Policy. Eu preciso liberar as políticas. Então eu preciso fazer aquela pesquisa pra poder verificar isso daí. Ah, ó. A indústria é esse aqui, ó. Que tem esse ferro aqui, ó. 15 iron. Mas qual que é o bônus que eu ganhei aqui? Faça ideia. Será que já tá valendo o bônus? É, eu vou ter que fazer todas as modificações na nave aqui pra poder ir pra lá e ligar. Porque eu vou fazer um jump, né? E no primeiro jump lá a gente aprendeu que... É... Todas as naves tem que tá... E a gente vai abandonar esse sistema, né? Igual abandonamos o outro. E a gente aprendeu que todas as naves já tem que tá atracada já na Tycoon. Então eu vou limpar todo esse ferro aqui antes de ir embora, que eu não sou besta. Aí, boa. Constrói aí, mano. Preciso de polímeros. E eu preciso de comida. Não, peraí. Eu tenho comida. 209. Tem alguma coisa que marque especialização aqui? Não tem. Tem 9 hospitalizados, é isso? É, tem gente hospitalizada sim, ó. Dos dois lados. Ainda bem que a enfermaria tá aí, né? Foi de bola. É igualzinho o Frostpunk mesmo. Se você não fizer a enfermaria, o posto médico lá, a galera vai morrer mesmo. Tá, eu tenho... Eu já vou começar a produzir aqui, mas eu não tenho onde armazenar o que eu produzi depois. Então vamos fazer aqui mais um armazenamento. Cabe certinho aqui? 4, 4, 4, 4. Faz medida, né? 4, 4, 4 e 4. Cabe certinho. Cabe certinho. Essa faixa superior aqui. Todas com armazenamento. Se eu passar uma autoestrada aqui, né? Sempre vai ter conexão na parte superior inteira de todos os armazenamentos. Me parece inteligente fazer isso. E aqui vai entrar o polímero pronto. Será que vai cair o disjuntor? Ah, não. Ah, é fraquinha ela. 15 pessoas e 5 de energia, pô. Não tem nem comparação. Aqui é 15 e 30. Aê, pronto. Agora eu tenho minha própria fábrica de polímero. Produz 5 por ciclo. Vai ser um pouco demorado, mas a parte boa é que eu já posso... Ah, não posso ainda, que vai construir ainda. Tá construindo, na verdade. Aqui minha terceira doca. Pô, eu tô evoluindo bem, eu acho. Todo mundo ok. Bastante população. Eu não tô indo pegar os... Os pods? Cadê os pods? Tem pod aqui pra pegar. Mas eu acho que eles estão focados primeiro em outros materiais. Estão pegando ferro aqui primeiro. Mas eles estão trazendo aqui, ó. Tá trazendo aqui, ó. Aí, tá trazendo 30 pods aqui, ó. Mais 30 pessoas. Ah, bom. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou... Provavelmente eu vou ficar parado algum tempo aqui extraindo esse material aqui. E aí quando eu terminar de extrair tudo e voltar com a nave pra lá... Eu começo o próximo episódio, né? Porque senão vai ficar parado aqui e não vai evoluir nada a história. Porque só falta isso mesmo. E os criopods aqui vai ser automático, né? Vai terminar assim que trouxer mais... Olha lá, vai completar ali, ó. Aí quando completar mais 20, termina. Tá ótimo. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu vou mandar mais algumas sondas, é claro, né? Pra ver se tem mais alguma coisa aqui em volta. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.